Música Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. A cada semana nós trazemos um conteúdo inédito, sempre baseado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A nossa Escola Bíblica Dominical é passada, é apresentada todos os domingos, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. E o senhor, a senhora, você pode assistir tanto pelo nosso canal no YouTube, mas especialmente em todos os nossos tempos, todo domingo, às 10 horas da manhã. E o nosso assunto, nesta ocasião, é a voz do Espírito Santo. E estão aqui comigo os pastores Jerônimo Silva, Júlio Filgueiras e Douglas Spangelo, a quem eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém, paz do Senhor. Que bênção quando nós falamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas antes da gente começar a conversar, vamos ler um versículo que está em Apocalipse 2, 7, que assim diz, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Júlio, essa expressão está em todas as sete cartas do Apocalipse. Há uma parte final com essa mesma expressão. Fundamental para a vida da igreja, para a saúde espiritual das sete igrejas e de todo crente em Jesus Cristo. É ouvir a voz do Espírito Santo. E nós vamos ver em todas as cartas, em todas as parábolas, em todo esse estudo que nós estamos fazendo, que há outras vozes para substituir a voz do Espírito Santo. De Isabel, a doutrina de Balaão, dos Nicolaitas. Mas a importância da igreja, que é fundamental, é ouvir a voz do Espírito Santo. Que ele não mente, ele não erra o caminho. Ele aponta para o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E leva o homem à eternidade, mostrando ao homem a revelação do projeto de Deus. E nós vemos, a partir do ministério do Senhor Jesus em especial, que ficou sempre claro que há uma necessidade de se ouvir a voz do Espírito Santo. Claro que durante o ministério de Jesus, os três anos, era a própria voz dele, a voz fisicamente, de forma literal, que expressava, que convencia, que aconselhava, esclarecia, trazia toda a palavra. Mas o Senhor Jesus disse que ele iria para o Pai, como foi, depois da sua morte, ressurreição e assunção aos céus. Mas ele enviaria um outro Consolador, o seu Espírito Santo. E diz que nós, a palavra diz que nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Jerônimo, em linha com o que o Júlio disse, Bom, se a voz do Espírito leva o homem à vida eterna, a voz que não é do Espírito ou essas vozes levam o homem à morte eterna, sendo bem direto. É interessante, pastor Sérgio, por quê? Porque, apesar dessas vozes estarem falando, a voz do Espírito Santo é uma voz que dá segurança. Amém. Então, nos momentos em que muitas vozes se levantam, às vezes até o irmão que está participando em casa, a irmã, você que nos acompanha, e vem uma voz, uma voz para trazer medo, talvez, uma voz de afronta, uma voz até para trazer confusão, a voz do Espírito, ela não traz confusão. Ela traz segurança e certeza. Então, quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós estamos seguros, porque é a orientação do Senhor para as nossas vidas. Amém. Vamos tentar trazer alguns exemplos do que podem ser essas outras vozes. Vamos lá. O argumento próprio, mas o que nós podemos lembrar? As oposições, né? Quando nós estudamos aqui as outras cartas, nós vamos entender e perceber que outras vozes eram heresias, eram argumentos que levariam à apostasia. Então, nós vamos perceber que estas vozes que circulam, elas tentam abafar a voz do Espírito Santo, que é para nós o mais importante, né, Sérgio? Claro. Essa expressão, quem tem ouvido os ouça, acho que é interessante também a gente abrir aqui para os companheiros, porque essa palavra, ouça aqui, de ouvir, é muito mais do que o sentido dos cinco sentidos, né? Ok. O original da palavra nos remete a prestar atenção, compreender e a obedecer. Amém. Então, esse conselho do Espírito Santo para vencer as outras vozes que estão ao nosso redor, o conselho é compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque quando nós compreendemos aquilo que o Espírito Santo tem para nós, nós recebemos o livramento. Nós não vamos entrar no engano de Jezabel, nós não vamos seguir a doutrina de Balaão, nós não vamos ouvir a voz do mundo que aí está, mas nós vamos compreender e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. As próprias palavras do Senhor Jesus, né? A quem será semelhante o homem que ouve e pratica as palavras, as suas palavras, o homem prudente. Amém. É, e o pastor Douglas usou a expressão do engano. Essas outras vozes visam exatamente te enganar, enganar o crente em Jesus e afastá-lo do caminho. Essas outras vozes podem só, fechando aqui essa parte, podem estar presentes num conselho de uma pessoa amiga, nos falsos profetas. Você abre, você pega aqui um telefone celular ou qualquer coisa parecida, você vai na internet, quantas vozes que vêm para trazer essa fraude espiritual. Ah, mas servir a Deus não precisa de tanta coisa, não é bem assim. Tentando relativizar a fé e aquilo que é justo, que é correto. Que é santo, né? Que é santo. Porque não existe, Jerônimo, uma terceira via, um caminho mais ou menos. Ah, eu tenho o caminho da vida e o caminho da morte. Salvação e perdição. Não, mas tem um aqui que você pode misturar os dois. Não existe isso. Então, você precisa ouvir só a voz do Espírito Santo. Exato, porque a própria palavra diz não é possível que um reino dividido subsista. Ou seja, primeiro você só pode ouvir uma voz, que é a voz do Espírito. Se ouvir duas vozes, na verdade você não está ouvindo o Espírito Santo mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Não é possível ter uma meia-verdade para fazer com que você transcenda. Não. O Espírito Santo é sim, sim, não, não. Amém. Então, o Espírito Santo é a mesma palavra. Ele diz a mesma coisa, ele não mudou, ele não se adapta à sociedade, aos anos, às mudanças das pessoas. E você vai, ah, não, agora o Espírito Santo estava ultrapassado, agora eu posso interpretar dessa forma. Vamos modernizar a Bíblia. Porque o contexto é outro, não é nada disso. Então, assim, só há uma voz que leva o homem à eternidade, e a voz do Espírito. E é uma verdade absoluta. Glória a Deus. Jesus perguntou aos seus, por exemplo, quem dizem os homens que eu sou? Tinha várias opiniões. Uns dizem que tu és Jeremias. Isso mesmo. Outros, Elias. Um dos profetas. Mas quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele recebeu uma revelação de Deus. Então, aquela era a voz do Espírito Santo. Não era a voz de Pedro. Pedro só estava dizendo aquilo que ele recebeu de Deus. Ali estava uma verdade absoluta. Jesus era o Filho do Deus vivo, o Cristo. E o Júlio citou agora os profetas, que eram no Velho Testamento, um instrumento nas mãos de Deus, para que a voz do Senhor fosse manifesta. E ele pudesse falar e governar o seu povo. Mas nós vemos no Velho Testamento as grandes oposições, e isso se reflete nos nossos dias, em outra forma, mas no Velho Testamento, Douglas, as grandes oposições, os enfrentamentos que os profetas viveram, cujo objetivo era exatamente cessar a voz do Senhor ou levar uma voz que era enganosa. Fala um pouquinho daquilo que aconteceu no Velho Testamento com o profético e com os profetas. Perfeitamente. Primeiro, pastor Sérgio e aqueles que nos acompanham, que também são os demais pastores, nós vemos o amor de Deus pela vida do homem, pela vida do seu povo, querendo que eles ouvissem a sua voz. Então, nós vemos que Deus vai preparando os profetas. Nós podemos falar aqui do profeta Elias, um profeta muito conhecido, que foi perseguido, foi ameaçado por Jezabel, que já havia matado profetas do Senhor. Chegou ao ponto até de se esconder, né? Chegou ao ponto de se esconder, temeu pela sua própria vida. Era profeta, mas era homem como nós, segundo o sujeito às mesmas paixões, né? Mas nós vemos o profeta João Batista, que foi morto amando de Herodes para satisfazer os caprichos, né? Ali da família, né? Então, nós vemos que em todo o tempo, Deus prepara os profetas para trazer a mensagem de salvação, mas o homem, a religião, a oposição, sempre quis calar os profetas. Jeremias, sofredor, preso. Os profetas foram perseguidos, né? É Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados, né? Que tá, nós até preparamos esse versículo, Mateus 23, 37. Já vai ser projetado, pode continuar. É assim, e nós vemos o lamento do Senhor Jesus, né? Como se ele tivesse falado, durante toda a história, eu enviei os profetas, mas vocês não quiseram ouvir, não quiseram atender, não quiseram obedecer. Então, como você mesmo colocou, né, Sérgio? De uma certa forma, vamos dizer assim, para os nossos dias, isso também acontece. Quando o homem, ele rejeita o conselho do Senhor, quando ele rejeita a direção do Espírito, ele está matando o profético na sua vida. Inclusive, aos pastores aqui, houve um período na Bíblia conhecido como silêncio profético. Quase 400 anos sem ter um profeta em Israel. Por quê? Porque Israel rejeitou a profecia. Não queria ouvir a voz do Senhor. E o Senhor queria quebrar aquele silêncio. Então, Deus chama um profeta, que foi o profeta João, conhecido como João Batista, porque ele batizava. E quando o Senhor chama o pai de João, que foi Zacarias, era um sacerdote, e disse para ele que ele teria um filho, Zacarias, então, quando ele vai oferecer o incenso, o anjo aparece para ele. Deus ia quebrar agora o silêncio. Deus ia mandar um profeta, que ia, inclusive, anunciar a vinda de Cristo, preparar o caminho do Senhor. E o que o Senhor faz ali? O pai de João ficou mudo, Zacarias, até que o profeta nascesse, ele não conseguia mais falar, porque ele não creu naquele momento. Então, uma das coisas para que Deus quebre o silêncio dele na nossa vida, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, é o homem se calar. Zacarias diz, escala-se toda a terra. É verdade. O profeta Zacarias, né? O profeta Zacarias. E é interessante, porque o próprio João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele estava dizendo o quê? Que era a voz, a profecia, a voz, naquele momento, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, mas pousava. Então, ele foi ali o último profeta da lei, em que o Espírito Santo pousou sobre ele, ou seja, ele estava sendo usado pelo Espírito do Senhor, para dizer, olha, eu sou a voz daquele que virá, daquele que está chegando, e que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ou seja, é esse mesmo Espírito Santo que está falando com o homem. Glória a Deus. E uma coisa que chama a atenção, é porque João, conhecido como João Batista, a pregação dele veio acompanhada, o Júlio já citou, do batismo das águas, que era o batismo, que é, na verdade, o batismo de arrependimento, da confissão dos pecados. Ou seja, só existe arrependimento verdadeiro e conversão se o homem dá lugar à voz do Espírito Santo da sua vida. Não tem arrependimento, não existe vida transformada por uma pregação bonita, por uma eloquência, alguma cena, por emoção, não. O arrependimento, a vida nova em Jesus, somente por uma operação do Espírito Santo. Inclusive, né, pastor Sérgio, porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o argumento humano que nos convence. Nós não fomos convencidos por um discurso, mas fomos convencidos porque o Espírito Santo operou dentro da nossa vida, no nosso interior. Até porque aquele que se convence por um discurso humano, se chega um momento em que aquele que foi o objeto para convencê-lo o decepciona, nega a fé, ele tem o risco de ir junto. Agora, quem tem uma experiência com o Espírito Santo, aí é diferente, né? Exato. E até porque, pastor Sérgio, as pessoas convencem com base em argumentos. Olha, o meu argumento é esse aqui. Aí você é convencido, aí vem um outro e traz um outro argumento para te convencer. Aí vem a dúvida. Qual eu vou seguir? Mas o convencimento do Espírito Santo é diferente. Revelação. É revelação. Não é razão. Não vem de baixo para cima. Amém. Vem do alto para baixo. Vem da glória de Deus para a vida do homem. Glória a Deus. Amém. Aproveitando o que você está falando, Jerônimo, João 3, 8, fala essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus naquele encontro com Nicodemus. Fala um pouquinho como é que se deu, como é que chegou a essa palavra do Senhor Jesus naquela conversa com Nicodemus. Como é que isso tudo se deu? Bom, Nicodemus, ele chega até o Senhor Jesus e pergunta como faz para herdar o reino de Deus. Jesus responde a ele, bom, Nicodemus, para entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Nicodemus se assusta, podemos dizer assim, talvez, será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele pergunta ao Senhor. e o Senhor Jesus diz, não, aquilo que é da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Ou seja, Jesus diz a Nicodemus que ele deve nascer de novo, não da carne, mas sim do Espírito. E Jesus completa dizendo, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que coisa, né? O próprio Nicodemus, quando ele vem, né, pastor Jerônimo, e os pastores, conversar com o Senhor Jesus, ele vem na razão. Tanto que a primeira expressão que ele usa, ele fala assim, ele se refere ao Senhor Jesus, bom mestre, bem sabemos que ninguém faz as coisas que tu fazes se não vier de Deus. Ou seja, nós bem sabemos, nós já conversamos a respeito do Senhor, nós já temos conclusões a respeito do Senhor Jesus, mas eram racionais. Então ali tinha um homem na razão conversando com o Senhor Jesus que estava na revelação. Jesus então começa a falar um monte de coisas espirituais que ele não entende nada sobre o novo nascimento. Aí ele fala, mas como pode ser nascer da água e do Espírito? E ele, mas como posso voltar para o vento da minha mãe? Você quer saber o que é nascer do Espírito? Aí Jesus falou, o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de... Aí depois ele fala assim, assim como Moisés, como a serpente, Moisés levantou a serpente no deserto, assim o filho do homem será levantado. Quanto mais o Senhor Jesus falava, menos Nicodemus entendia porque ele estava na razão, ele não estava na revelação. Jesus ainda usa o versículo, aquele texto muito conhecido, João 3,16, não é? que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, ou seja, porque ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu que também está no céu. Jesus fala de coisas espirituais. E aí Nicodemus, então, muda o discurso dele. Ao invés dele, no início ele estava, nós bem sabemos, e agora ele muda, ele começa a dizer, mas como pode ser isso? Ele entende que ele não sabia nada, porque ele estava na razão. É, pode... O interessante é que Jesus fala assim para ele, tu és mestre em Israel e não sabes disso. Ou seja, o conhecimento daquilo que é eterno, daquilo que é profético, não basta pelo conhecimento intelectual. Ok. É necessário conhecer a Jesus revelado. Amém. E ele quer se revelar a todos que buscarem a sua face e também se revelar àqueles que participam conosco aqui, né Sérgio? Amém. Não adianta conhecer um Jesus teórico. É necessário ter um encontro verdadeiro com ele. Até porque, como está aqui na palavra, quem é nascido do Espírito é levado pelo Senhor. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Ou seja, não é o que eu acho, não é o que o pastor, a pessoa poderosa, culta, não. Mas é uma direção, é a revelação do Espírito Santo. Então nós estamos, graças a Deus e pela misericórdia dele, nós estamos dominados pelo Espírito Santo e temos que deixá-lo nos guiar, nos dirigir e a revelação dele prevalecer. Glória a Deus. Eu me recordo, nós estamos falando aqui muito de experiência, transformação de vida, uma vez uma pessoa disse assim, pastor, me prova que Deus existe, me prova os dons, como é que o Senhor me prova isso? Eu falei, eu te provar? Eu não tenho como te provar. Eu te convencer? Agora vamos fazer uma coisa, vamos fazer um teste. durante uma semana você vem aos cultos, mas vem sem reserva, sem restrição e vê o que vai acontecer. Três dias aquele jovem disse assim, chorando. Agora eu estou totalmente convencido, eu não tenho dúvida, mas o que aconteceu? Não, ele falou comigo. Glória a Deus. Meu coração agora é cheio dele. Glória a Deus. É só isso que o homem precisa. Exatamente. É interessante, nessa expressão, o vento assopra onde quer e mostrar que o Espírito Santo não está sujeito às medidas do homem. Glória a Deus. O Espírito Santo está além. Amém. Ele assopra onde quer, ou seja, o governo do Espírito. Ali o Espírito Santo não depende do homem, o homem não consegue segurar o Espírito Santo, mas o homem consegue sentir. Você sente o vento. Você não consegue, eu vou explicar para você aqui, porque a experiência tem que ser individual. Você tem que sentir o Espírito Santo assoprando, ou seja, tocando, falando, se revelando, revelando Jesus a você. Ou seja, primeiro você tem que entender que há um governo. O Espírito Santo, ao irmão, a você que nos acompanha, o Espírito Santo, ele não está preso pelas medidas do homem. Ele está livre. E se o senhor, a senhora, aceitar, o vento do Espírito Santo, ou seja, a ação do Espírito Santo, será sobre a sua glória. Glória a Deus. Amém. E esse vento estava presente lá no dia de Pentecostes. Vinha um vento veemente. O som de um vento. O som como de um vento veemente. O som como de um vento veemente. Encheu aquele lugar da presença do Senhor. Glória a Deus. Agora, nós vemos, porque hoje nós estamos estabelecidos como igreja. Claro, como uma instituição, somos regulados, seja aqui no Brasil e nos demais países, somos regulados por uma legislação. Temos registro, no caso do Brasil, um cadastro, um CNPJ, que essa é a parte, digamos, regulatória, institucional. Agora, como um organismo vivo e corpo do Senhor Jesus, é diferente. Por quê? Porque estamos, como temos aqui falado, submetidos inteiramente à voz e a ação do Espírito Santo. E vai ser projetado aqui Atos 15, 1 e 2, porque houve um momento na história da igreja, na chamada igreja apostólica, que está lá no livro de Atos, em que aconteceu uma divergência. Por quê? Porque alguns crentes, mas que tinham, antes de se converterem, eles eram da seita dos fariseus, ou seja, religiosos, e ainda conservavam algumas tradições em seus corações, começaram a querer impor aos convertidos em Jesus, que não eram judeus, ou seja, os gentios, algumas obrigações da lei. E aí, houve aquela dissensão, como é que nós vamos fazer? Então, alguns, isso aqui se refere também a Paulo, estavam ensinando, primeiro, essa parte da seita dos fariseus, então, Paulo e Barnabé, e alguns outros, subiram a Jerusalém, e ali a igreja se reuniu naquilo que é conhecido como o concílio de Jerusalém. Foi uma reunião, mas foi uma reunião que para nós, e aí eu abro para vocês falarem, teve um exemplo que tem sido uma regra do cotidiano, também da nossa instituição. O que marcou aquela reunião? Pastor Sérgio, nós vemos aqui um ensino maravilhoso, como você colocou aqui na sua fala, a nossa experiência como igreja é corpo de Cristo, ou seja, nós não agimos isoladamente. Então, houve ali um assunto a ser debatido, houve uma divergência que precisava ser resolvida, os discípulos, os apóstolos não resolveram isoladamente, eles buscaram o bom conselho. Amém. Então, eles sobem, como podemos dizer, para uma reunião de presbitério, ali os pastores reunidos, para buscarem a voz do Senhor, o que deveria ser feito. eles não resolveram o problema na razão. Amém. Eles resolveram como nós devemos resolver as questões de forma espiritual. Paulo, quando escreve aos corintios, ele descreve a igreja como o corpo de Cristo. E nesse corpo, Cristo é o cabeça, ele é o governo. Amém. Então, na resolução de problemas, em assuntos difíceis de serem tratados, é muito bom você estar no corpo de Cristo. Porque ali, o Espírito Santo se manifesta, né, Pastor Sérgio? Amém. Eu vou ler aqui um texto e o Júlio comenta Atos 15, 28. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo. Pronto. Júlio, vamos ficar nessa expressão. Ou seja, eu acho isso, eu acho aquilo, mas de repente, eis o que prevaleceu. A voz do Espírito Santo está acima da nossa. Amém. A voz do Espírito Santo é aquela que deve prevalecer no seu coração, no coração da senhora, do senhor. Não a voz de um homem, não a voz de um pastor, não a voz de alguém, de um grande líder, mas a voz do Espírito Santo. Então, pareceu bem ao Espírito Santo. Aqui acabam as opiniões humanas. O que que Pedro acha? O que que Paulo acha? Agora, complementando, né, o pastor Douglas comentou isso antes mesmo dessa reunião. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que coisa, hein? Então, quando nós recebemos a voz do Espírito Santo, nós nos submetemos a ela, então nós aceitamos. Também é bom a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e nós aceitamos aquilo que vem do Espírito Santo. Nós não podemos excluir o Espírito Santo no meio da igreja, no meio do nosso culto, no meio das nossas reuniões. Então, quando pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo tem liberdade, tem o governo e tem aqui total ação em nosso meio. Nós não podemos, em nenhuma reunião nossa, não ter o Espírito Santo. Glória a Deus. E que a gente vivencia isso no dia a dia, sempre, a cada reunião, glórias a Deus, por isso, glória a Deus, uma visão, uma revelação. Quantas vezes nós estamos falando aqui de questões, digamos, do corpo, né, da igreja, seja local, da administração da igreja, eu acho isso, é aquilo, mas, de repente, uma revelação. Não, nós queremos seguir a revelação. Isso para tudo, é aquilo que precisa marcar a vida da igreja, é a supremacia da voz do Espírito Santo. É a espada da espada do Senhor que vem e divide aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve, aquilo que é espírito, aquilo que é carne, a palavra, a voz da profecia, vem e define o assunto. Amém. Bem, Júlio, para encerrar, fala aqui, a respeito agora, da importância de se ter a voz do Espírito Santo na vida, na vida pessoal, na vida familiar, em tudo da vida daquele que nos assiste. A razão humana, como nós já comentamos, ela não leva para o céu, para a eternidade, ela não traz as coisas do alto. Você tem hoje, nós podemos perceber, muitas famílias em guerras, em contendas, porque não tem a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz parte da sua vida, da vida do Senhor, da Senhora, da sua família, há paz, porque onde o Espírito Santo reina, vem a eternidade, vem a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é que haja paz na sua casa, que haja uma bênção na criação dos seus filhos. Então, há um apelo agora a todos nós, a invocarmos o Espírito Santo na nossa vida. Invoque o Espírito Santo. Senhor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero o Espírito Santo na minha família. Eu quero o Espírito Santo na educação dos meus filhos. Eu quero o Espírito Santo dirigindo cada passo que eu der. E haverá paz, haverá salvação, haverá a bênção do Senhor. Amém. Bendito Senhor. estamos assim encerrando. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima semana. A paz do Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. 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 Tchau, tchau. Um alerta para o mundo sobre a volta do Senhor Jesus. Trombetas e Festas 2024. Domingo, 1º de dezembro, às 11 horas da manhã, em uma igreja cristã Maranata mais próxima de você. Maranata, o Senhor Jesus vem.